Bom dia, galera! Tudo bem? Boa terça-feira! E hoje vamos continuar a nossa semana, continuar a nossa semana do Explorando e vamos ter a nossa aula de Matemática. Na nossa aula de Matemática a gente vai relembrar algo que eu já tinha avisado pra vocês que a gente ia falar antes do ano terminar, que a gente já viu também na nossa sala de aula, lembro que eu já expliquei pra vocês no nosso quadro, vocês tiraram dúvidas, que é a questão da divisão, a divisão até o final, a divisão com números com vírgula O que é a divisão com números com vírgula, gente? Pode ser que a gente vá dividir um número que realmente tenha vírgula como 124.5 ou pode ser que a gente vai dividir um número inteiro que não tenha vírgula, mas o resultado de vírgula como resultado da vírgula. Porque quando a gente começa e a gente aprende a divisão, quando a gente termina os números da divisão, a gente pega o número que deu debaixo da chave e tudo bem. Se sobrou A, sobrou 4, sobrou 5 no final da conta tudo bem, não tem problema. Mas agora vocês já aprenderam e a gente agora vai revisar que a gente não pode deixar aquele número que sobra no final. A gente tem que dividir até o fim. Mas aí, prof, vamos relembrar se os números lá de cima, se os números lá de cima terminaram e sobrou o número lá embaixo, o que que eu vou fazer? É isso que a gente vai relembrar hoje. Então, vamos lá. A gente vai fazer uma conta aqui pra relembrar essa divisão até o fim. Então, vamos para o nosso exemplo. Se eu tenho aqui 46 e eu quero dividir ele por 4. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos dividir com a prof, então. O 4 vezes o 1, né? O 4 vezes o 1 vai dar 4. Então, eu coloco o 1 aqui embaixo, coloco o 4 lá, daí eu diminuo o 4 menos 4, 0. Abaixo o próximo número, que é o 6. Que número que vezes o 4 vai dar 6? Vai ter que ser 1 de novo, porque o 2 já vai dar 8, vai dar um número maior. Então, 1 vezes o 4, eu vou diminuir, vai sobrar o número 2. Então, agora a gente pode ver que a gente não vai mais poder deixar sobrar esse número que tem aqui embaixo. Então, o que que nós vamos fazer? Todo número inteiro, ele não tem nenhum número atrás da vírgula. Então, a gente vai usar... Lembra que a prof comentou que é aquele número imaginário? Aquela vírgula imaginária? Então, quando o número é inteiro, a gente não coloca vírgula. Mas a gente sabe que atrás dele tem 0, 0. Então, a gente vai colocar vírgula 0, 0. Pra vocês relembrarem que ele é vírgula 0, 0, porque ele é inteiro. Então, a gente vai descer... A gente vai descer a vírgula. A vírgula não vai descer aqui pra conta, ela vai descer pra debaixo da chave. Então, a vírgula vai lá pra chave. Então, vai ficar 11 vírgula alguma coisa que a gente vai descobrir. E o 0, a gente desce lá pra baixo da conta. Então, 20. Que número que vezes 4 vai dar 20? O 5. 5 vezes 4 é igual a 20. Agora, 20 menos 20 dá 0. Então, eu vou pegar o 0 lá em cima, ainda que tem mais um 0. Vou abaixar. E ficou 0. Daí, quando não tem nada aqui, o 0 vai lá pra cima também. Então, 46 dividido por 4 é igual a 11,50, né? 11,50. Então, a gente já tinha falado sobre isso na nossa sala de aula. A gente já tinha feito cálculos, assim, no começo do ano. E agora, vocês vão relembrar e exercitar essa divisão com números decimais. Ah, prof, mas se o número já fosse decimal, se fosse 46,5, vocês iam fazer a mesma coisa. A vírgula vai descer pra chave e o outro número, 5, vai descer pra baixo, como se fossem vários números, como se estivesse continuando, tá? Então, é isso que vocês têm que relembrar. Que se for um número decimal, vocês vão botar sempre a vírgula embaixo da chave. E se não for um número decimal, for um número inteiro, mas sobrou no final, vocês vão ter que colocar o vírgula 00. Porque mesmo ele sendo, se ele é inteiro, do lado dele tem vírgula 00, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvidas, se vocês não conseguiram compreender, se vocês não relembraram, mandem uma mensagem pra prof, que a prof liga, a prof manda um áudio, a prof tenta explicar pra vocês de diversas maneiras. E aqui também, no livro de vocês, vocês vão conseguir tirar um pouquinho mais de dúvida. Na página 50, tem aqui o dividindo até o fim. Daí vai falar da Carol, que ela tá incentivando os filhos dela a economizar, e resolveu dividir, né? Dividiu algumas quantias entre eles. Olha quanto que a Carol tinha, olha ali as notinhas que ela tinha. Tinha 46 reais, e vai dividindo os 4 filhos dela. Então, essa conta que a prof fez pra vocês de exemplo, é mais ou menos a conta que nós temos aqui no livro também de exemplo. Então, vocês vão analisar aqui a explicação do livro também, mostrando a quantia, mostrando os reais, mostrando os centavos, e também o passo a passo da continha que tá no livro de vocês também. Então, vocês vão ter mais essa explicação aqui pra ajudar vocês. Gritem esses quadradinhos aqui do lado também, pra ajudar vocês a relembrarem essas regrinhas. E aí, na página 52, vai começar o lápis na mão. E aí, o que vocês vão fazer? Vão ter problemas, que vocês vão ter que usar a divisão, e essas divisões vão ser com números decimais. Pode ser que o número decimal esteja no próprio número, que vocês vão dividir, ou pode ser que vai ser no resultado. Então, vocês vão fazer essas interpretações, esses problemas, e aí vocês vão dividir. Vocês já sabem, uma grande coisa bem importante, que as contas são de divisão. Então, vocês vão analisar. Primeiro, vocês vão ter que saber, será que vocês vão ter que somar todos os valores, porque ela foi numa loja e comprou esse, 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 esse e esse produto, e aí depois ela dividiu em 10 vezes. Então, vocês vão ter que somar todos os produtos que ela comprou, e aí depois dividir nas vezes que ela vai pagar. Então, prestem atenção na hora de ler os problemas, grifem às vezes as informações, os valores na hora de ler o problema, pra vocês não chegar a copiar ou fazer a conta com o número errado, porque não prestar atenção na hora de ler. Então, mantenham a calma, e vocês têm da página 52 até a página 56. Outro páginas pra vocês fazerem de problemas, pra vocês fazerem de problemas. Ali na página 54, aí ele vai pedir pra vocês fazerem divisões na calculadora ou na cabeça, que são divisões mais simples, que são aquelas divisões do 10, 100 e 1000, que é só trocar a virum, então ele vai voltar nisso de novo. Então, vocês podem fazer de cabeça, porque é só trocar o lugar da vírgula. Em vez da vírgula ir pra direita, a vírgula vai pra esquerda, né? Então, vocês vão fazer e vão responder. E depois, ali na página, no seguindo pistas, também ele vai fazer divisões pra vocês fazerem de cabeça, que são divisões mais simples. Então, vocês vão responder também, vão efetuar essas divisões. E ali na última página, na 56, ele volta trazendo outros problemas, já com números decimais também. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me chamar, que eu aprofito aqui pra ajudar vocês. E aí Legenda Adriana Zanotto